Então, a prova d'água Isso aqui não dá nem 150 reais Essas aqui coloridas Oi, que dúvida Acho que eu vou levar um pouco Bom dia, galera Bom dia Estamos começando o nosso dia aqui Em Oxford A gente veio hoje Pra fazer um tipo Diferente de passeio Como vocês sabem A gente estava viajando pela América Central Em verão Então, em climas quentes E do nada A gente resolveu mudar de continente E encarar o inverno europeu E a gente deve passar Uma boa temporada aqui Então, hoje a gente vai fazer um passeio Pra comprar roupas Pra gente se equipar Pra passar esse inverno Por enquanto as temperaturas ainda estão Boas, né? Em torno dos 15 graus Durante o dia Então, a gente está passando bem com o que a gente tinha E com uma outra coisa que a gente comprou Nos primeiros dias que a gente estava aqui Mas, agora a gente vai ter que comprar coisa séria Trocar essa mochila Essa mala toda Comprar o que é necessário Ainda mantendo o nosso estilo minimalista Porque tem que caber tudo no mochilão, né? Pra gente viajar por aqui Então, nós vamos começar Agora que eu vou mostrar pra vocês Certo? Bora lá Nossa primeira loja do dia hoje Vai ser a Decathlon Estamos aqui pertinho já Vamos lá Como é que está a procura? Desafio número 1 Um tênis A gente está precisando de uma bota de trilhas A gente prevê que fazer mais trilhas aqui na Europa E uma que seja impermeável também Porque só vai chover E no inverno Então, precisamos manter os pés secos Pra eles ficarem quentes A gente entrou numa loja antes da Decathlon E até estão muito bons os preços, sabe? Essa é inclusive uma dica que o pessoal dá E realmente vale a pena Se você puder Guarde dinheiro pra comprar roupas aqui E gaste um dia Comprando roupas de frio Ou até calçado Aqui fora Ao invés de comprar tudo aí no Brasil Porque o Brasil É bem caro As coisas normalmente são importadas, né? Então A gente acha botas aqui as mais caras A 600 reais Mas botas de 300 De 150 Bem legais E vai a pé não São todos nessa marca Acho que é inglesa mesmo E Você acha, ó Umas botas assim 360 reais Uns tênis De trilha também, ó Sem Que são A prova d'água Isso aqui não dá nem 150 reais Então Vale, vale Bem a pena Reservar um diazinho da Viagem Pra fazer essa busca Vou mostrar mais alguns agora E tem até uns que a gente gosta bastante Não pelo tênis só Mas pelas condições Tinha umas botas dessas aqui, ó Super de trilha Prova d'água Com Todas as tecnologias De Respirável E protegido Para as temperaturas frias 240 reais Agora sim Na Decathlon Os preços ainda estão bons Mas acho que Mas acho que a loja do lado Estava Né Batendo Estava com as promoções Um pouco melhor Mas Mesmo assim A Decathlon aqui Da Europa Parece que deu uma encarecida Dois ao ver Se a gente veio E Joga 300 reais Uma botinha Ainda assim Um preço Legal, né Tá um pouco mais restrito Assim, né Um pouco mais restrito De opções Vamos ver se a gente vai achar A nossa Nosso calçado do desejo Porque tem que ser Um calçado Que resolva Todas as necessidades Trilhas Caminhadas Passeios Frio Chuva Quentinho Mais carinho 90 litros Mas é A prova da água E Bem quentinho Deixa eu ver Se entende Não sei Não tem temperaturas Tem opções Para todos os tipos E gostos Mesmo Parecido com o Brasil E olha só Muita proteção Contra chuva E quentinha Essas aqui Coloridas Mas sem proteção Contra chuva E até Um pouco mais simples Estamos prontos Para partir Da primeira fase De buscas Aqui Nessas lojas De esporte Decathlon Também está Um pouquinho Mais caro Ultimamente E a gente Achou pouca Variedade Das coisas Que a gente Queria mais básicas Moletom Mais realmente Coisas técnicas Então Só a Bárbara Vai levar Uma compra Hoje Agora E nós vamos Seguir para Oxford Vamos Dar uma volta Agora no centro Passar por umas lojas Mais De moda Comuns E o que mais A gente Encontra por lá Mas mapeamos Bons preços Porque a gente É desses Pesquisa 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 Até Decidir O que vai comprar E decidimos Ir para o Westgate Shopping Para facilitar As buscas Com mais lojas Para explorar Começamos Pela Uniqlo Uma marca japonesa Famosa Por suas roupas De inverno Dizem que As melhores Segundas peles São as deles Então Se você não quiser Correr o risco De passar frio Essa é a sua loja Mas a verdade É que As segundas peles Nós já tínhamos E os restantes Dos preços Estavam um pouco Acima do nosso orçamento Então Seguimos para a próxima A Zara A Zara é também Uma velha conhecida Dos brasileiros Um pouco mais cara Ainda que os preços Sejam melhores Do que no Brasil Mas não chega A ser das nossas Favoritas Depois dali Nós seguimos Para as lojas Mais populares A H&M Por exemplo Tem em toda a Europa E isso equivale Um pouco A nossa Renner Riachuelo Os preços São justos E as roupas São um pouco melhores Vale uma visita Agora a gente vai entrar Na campeã Nos preços Aqui Inclusive se você não tem Se quiser comprar Outras coisas Em outras lojas Aqui Vai ter sempre Alguma coisinha Que vai valer a pena Luva Gorro Essas coisinhas Assim São muito baratas Além das roupas E nós vamos para lá A gente vai aproveitar Essas coisinhas Ó Pra vocês terem uma ideia Isso aqui é uma malinha Fina Mas é uma malinha Com um toque bem gostoso Oi que lindo Acho que eu vou levar um Ah E vou mostrar mais alguns Desses imperdíveis Agora com o botãozinho Foi tudo aqui Foi tudo aqui Ó Ala dos moletons Várias cores também Tamanhos Aqui do outro lado também Tem as calças Tudo Ou Ou Menos Ou Cuidado Olha aqui Tem uma opção de 7 libras Uma como não quiser pagar As doitenta Se procurar Deve achar uma de menos ainda Voltando já Pra cá Andamos muito 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 Estou até cansada Vou comprar Algumas coisinhas já Temos luvas Tem uma blusa de frio E Mas vamos ter que Continuar a busca Estou bem cheio Esse coletor de hoje Então Chegou um ponto Que a gente já não Estava muito animado Mas não E a gente gosta de Gosta não Gosta não Estamos decidindo Algumas coisas Porque Vem que pode carregar Muita coisa Então tem que Comprar umas peças Bem versáteis Para Para conseguir usar Até a primavera Então Comprar com calma Então Não vai ser o último dia De busca A gente ainda deve voltar Mas Agora vamos Pensar direitinho O turistar um pouco Também Vamos se divertir E já temos umas bozinhas A gente coloca Depois de ir Algumas lojas Que Vem que temos achados E Vamos tentar Mostrar para vocês As coisas que a gente vai Deixar Descartar Da aula de beta Para quem Assisteu O blinders Carrechete Tem uma Carretinha Moderna Dos cigarros Olha só Que interessante Vou mostrar Exatamente Exatamente E o que eu expecto To tell you What it is You told me And if it was Que lo queou Deixar Vídeo Amor